Salve turma, sejam bem-vindos ao CTJ TV para mais um vídeo de palpite análise e dessa vez da luta principal do Belator que acontece amanhã sexta-feira dia 9 de abril que teremos o brasileiro Lioto Machida quanto o ex-campeão da categoria o Ryan Bader. Mas antes de começar, antes de trazer o meu palpite queria pedir para vocês, se você ainda não é inscrito em nosso canal, deixe sua inscrição, deixe seu like fortaleça esse canal que está começando e tentando trazer o melhor conteúdo para você. Ok? Vamos lá para o meu palpite uma semana recheada de eventos, onde tivemos ontem um ano no UFC, hoje, amanhã teremos o Belator e no sábado teremos o UFC. Eu trarei vídeo ainda no canal sobre as lutas do UFC, mas nesse vídeo vamos saber qual é o meu palpite para a luta principal do Belator. O Belator começa amanhã o seu GP da categoria dos meio pesados e teremos essa luta iniciando, essa revanche, para quem não sabe, vai ser uma revanche entre Lioto e Ryan Bader. O Lioto já havia vencido Ryan Bader em 2012, se eu não me engano, em 2002, por nocaute lá no UFC. Mas aí você fala, pô, já carece Lioto, já venceu Ryan Bader, então ele é o favorito para essa luta. Não, 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 as coisas não funcionam assim e no MMA o que é que conta é fase. Qual é a fase, quem está, qual é o lutador que está em melhor fase e hoje a gente não pode discordar que a melhor fase é do Ryan Bader. O Lioto já tem 42 anos, né, e vem de duas derrotas. Vem de derrotas por Phil Davis e Musashi. Foram derrotas duras, foram derrotas por decisões, mas foram derrotas. Diferente do Ryan Bader, assim, que apesar dele ter perdido o cinturão, né, ele, dessa categoria, ele vem, ainda ele adentra todo o cinturão dos pesos pesados e vinha numa boa fase até ter essa derrota, ser nocauteado e ter essa derrota. Então o Ryan Bader, sem dúvida nenhuma, entendo perfeitamente o favoritismo em cima do Lioto Machida. Na casa de aposta está em torno de 76, 75% de favoritismo para o Ryan Bader. Eu não vejo uma diferença tão grande. Na minha opinião, eu concordo sim, e eu vou dar aqui no meu pop-it, eu acho sim que o Ryan Bader é o favorito para essa luta. Por ter menos idade, é um cara mais novo, um cara que vem na melhor fase. Eu acho que ele tem ferramenta, sim, para bloquear o Lioto. Mas eu acho que o Lioto não é carta fora do baralho. Apesar dos 42 anos, o Lioto sempre se cuidou muito, sempre se alimentou bem, sempre conseguiu manter boa forma. Então, se mantém treinando em alto nível. Ao contrário, os campos de Lioto sempre com os atletas de alto nível, sempre os melhores nas suas categorias. Então o Lioto se manteve ali. Então, eu acho que esse 76% de favoritismo, eu acho que está exagerado. Eu acho que o Lioto tem chances reais. Eu acho que a diferença seria menor. Só daria, talvez, um favoritismo entre 50, 55, no caso 55, no máximo 60 para o Ryan Bader. Não vejo o favoritismo todo do Ryan Bader. Eu acho a luta muito parelha e eu acho, sim, que o Lioto tem ferramentas para vencer. Eu acho que o Lioto tem ferramentas para vencer. Vamos lá, uma análise rápida da luta. A gente sabe que apesar do tempo, apesar da idade, o jogo do Lioto sempre é muito chato. Aquele jogo de Karatê, de distância, sempre trabalhando ali, sempre sendo conservador na distância. Ele só bate e sai, aquele bate e sai dele. E ele sempre foi um cara muito chato de ser botado para baixo. Na época, o UFC é o contrário. Tinha uma das melhores defesas de queda da sua categoria. Era um cara muito duro. Ele sempre teve uma base boa do Judo, uma base do Subou. E sempre defendeu muito bem as quedas. E eu acho, sim, eu não vejo que o Ryan Bader vai querer tentar botar o Lioto para baixo, igual um maluco. Eu acho que ele não vai tentar fazer esse jogo. Eu acho, sim, que ele vai confiar na sua mão pesada. É um cara pegador, tem uma mão muito pesada. E ele vai tentar ali encurtar. Que talvez, se achar um golpe, talvez ele leve o Lioto para a gala. Tente botar o Lioto para baixo. Até porque eu não vejo o Ryan Bader com essa diferença de condicionamento físico tão grande de diferença do Lioto. O Lioto sempre foi um cara com muito bom condicionamento em suas lutas. E o Ryan Bader é o contrário. Sempre faz bons primeiros rounds. E depois ele tende a cair um pouco a condicionamento. Ele fica fazendo aquele joguinho de amarrar um pouco ali. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse jogo com o Lioto. Então, assim, eu acho que o Lioto tem condições de manter a distância, de encaixar os golpes. Que tem que defender as quedas, se movimentar bastante. Ele tem que ter cuidado na hora de se aproximar do Ryan Bader. Porque a mão do Ryan Bader é pesada. Está vindo de grandes nocautes. Até em cima do Fedor, né? Não é o mesmo Fedor, mas foi um nocaute em cima do Fedor. Então, é um cara muito perigoso. Eu vou estar aqui. Eu vou apostar na minha ficha. Se eu tivesse que apostar, tivesse lá para apostar, apostaria no favoritismo do Ryan Bader. Eu acho que o Ryan Bader é o favorito para a luta. Eu concordo com esse favoritismo. Mas minha torcida, e eu tenho um pezinho atrás, eu acho que o Lioto tem grande chance. Torço muito para o Lioto. Já tive até a oportunidade de treinar com o Lioto Machida. Conhecê-lo pessoalmente. É um grande atleta e um cara, uma grande pessoa também. Então, torço muito para o Lioto. Acho que é um cara, é um exemplo dentro do mundo da luta. E torço. Eu quero que ele prolongue cada vez mais. Mas é um cara, sim, que só chegou com 42 anos, lutando em alto nível, com os melhores dessa categoria. E está chegando nesse GP. GP, novamente, comentando aqui, um grande GP que o Bellator está trazendo para a gente. É um grande GP com grandes nomes. Teremos lutas como Romero contra o Anthony Johnson. Teremos o Corey Anderson, desse do GP. Então, vai ser um GP imperdível. Para você que não sabe, o Bellator faz esses GPs. E no final, o vencedor do GP recebe um prêmio de 1 milhão de dólares. Além do cinturão, né? Além de ser coroado o campeão do GP. E vocês, o que vocês acham? O que vocês esperam dessa luta? E outro machida contra Ryan Baby? Deixe o comentário de vocês. Vai ser amanhã, não perca. Amanhã, sexta-feira, 9 de abril, no SPN Brasil. Vai ter transmissão no canal SPN Brasil. Eu estarei logo após o evento. Trarei meu resumo ali, comentando a luta, comentando o resultado logo após o evento. Então, não perca a chance. Se você não é inscrito, deixe a sua inscrição. Deixe o seu like para fortalecer esse vídeo. E eu agradeço já, desde graça, a sua permanência até o final desse vídeo. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Pôs!